Cadê eu? Bora, guys! Bora, guys! O Pelangarde, hein? Zona de conflito. Captura e defesa a zona de conflito. Melhor que eles nem dêem, né? Tem... Tem marrom, tem marrom. Tô na idade. Flashada. Puxou. Puxou o container, hein? Desceu, desceu. Desceu, desceu. Banheiro foi. Frente HP aí. Tô puxando de esquerda. O que ele era? W. Olha. Ó, tá atrás aí. Nossa, eu não sei dar calma. Tem avançado, tem avançado. Tá puxando o... Vem, 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 vem. Puxou, vem, vem, vem. Os avançaram... Gente, eu sou muito ruim. Eu não sei dar calma. Peguei um trailer. Puxou, três. Meu Deus, eu não sei dar calma. A gente não pegou nada ainda, ó. É isso. Peguei o container. Tem uma hora tá sendo, tem uma hora tá sendo. A direita é minha, a direita é muito lagado pra mim, guys. A direita é um. Morto. É isso. Eles tão vindo de direita? Eu acho que sim, acho que sim. Tem um meio. Tem uma direita. Cadê? E meio. Não. Ui! Caraca! Passa no fundo. Eu hittei ele. Taminhado. Maté? Mais um, mais um. Maté? Boa, boa, boa. Direita. Uh! Uh! Ah, sai do container, container. Tô marcando o meio. Ei, quero, 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 quero. Ah, tem mais um, tem mais um puxando no fundo. Um tiro, um tiro, um tiro. Quero, 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 quero. Nice. Próximo é da direita aqui, guys. Lá no fundo. Só pega esse final aqui, véi. Ó, tem um vindo próximo aqui. Tem um ar, tem um ar. Tem um no meio. No, 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 no. Dentro do próximo. Tô neidando, tô neidando. Meio, 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 meio. Um tiro, eu cortei, não sei onde é. Matei, matei. Tô um tiro. Tem um dentro do próximo. Tem um dentro do próximo, cara. Tá, tá, tá esperando o próximo. Tem trofe lá. Joguei um trofe. Nice, nice. Tô subrando vida, esperando vocês. Tô bom. Tô esquecendo de flechar. Fabry, Fabry HP. Fabry HP. Fabry HP. Nice. Tô dentro, tô dentro. Tô dentro, tô dentro. Tô dentro, só dentro. Só entra HP. Só entra HP. Tem plug, tem plug. Tem plug carvão. Próximo. Morda outro. Tem água, tem água. Tô no tiro. Morda outro. Abaixo tem banheiro. Banheiro tem, banheiro tem. Banheiro tem, banheiro tem. Banheiro tem. Banheiro foi água. Morte, morre. Nossa. Tem um florento dentro da floresta. Caramba, caramba, caramba. Roda, roda, roda com a BR. Abaçou a pedra. O Legacy me deu TK, mano. Tem, tem, tem mais um. O Legacy me deu TK, mano. Fiquei, trouxe HP. Tô pro container, cuidado. Direita, direita. Um tiro, tiro. Tô marcando, tô marcando pedra. Tô marcando pedra. Tô marcando pedra. Tô marcando pedra. Tô contendo. Banheiro, banheiro, banheiro. Tem um banheiro. Tô bloqueando. Tem, 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 tem. Banheiro, banheiro. Tira. Tem água morta. Nice, nice, nice. Esquerda, esquerda, esquerda. Abreto. Esquerda. É o Rezard. É o MT, hein. Fala, nice. Boa. É, voa verde, voa verdinha. Vem a verde, dois. Voa verde, dois. Voa verde, dois. Nice. Tô roubando direita, hein. Toma, eu tô puxando direita também. Puxou esquerda o container ali. Deve ter pipes aí. Ah, não tava no parno. Só segura aí, só segura aí. Eu passei, passei. Tô avançado aqui. Vai ter um aí dentro dessa casinha aí, na sua frente, né? Tá, tem um. É o KBR. Tem um container em cima. Tem um container em cima. 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 Tá trem. Ai, tem uma andação. Tem uma andação de último. Sendo container em cima. Eu tô canando. Um tanks. ... Um, dois, não. Três. Três punta. Ah, tá um shot, um shot, um shot. Tem um no meio, um no meio. Um addon. Boa. Top vibes aqui, guys. Vai ter banheiro, vai ter banheiro, com certeza. Tem próximo, tem no próximo. Tem pedra, tem pedra na floresta. Em cima do trem. Tá passando, tá passando o verde. Tô vendo o inaí. Tem um água, água, água. Tem pipes, tem pipes. Água e pipes, água e pipes. Tô em top 1. Cara, esse MP5 é muito difícil de controlar, velho. Na moral. Tô perrengando aqui com esse trem. Vê três e boa, 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 verde. Matei corotão. Matei pipes, matei pipes. Matei banheiro, tem mais um banheiro. Tem mais um banheiro, guys. Um tiro, três e meio, treino. Container, 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 container. Oi, pai. Tem água? Tô container, container. Tô, 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 tô. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô. Vé, 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 vé. Tem, gente, chego. Mais um, morto. Mais um, mais um, chego. Morda. Tô, um HP. Ei, que era, que era, que era, que era. Cara, um, cara, um. Nice. Deu o Kelly. One shot, one shot. Horto. Janela, na janela. Tem irmão no fundo, irmão no HP. Guys, tô passando fundo aqui. Ninguém, ninguém. Mano, isso é muito ruim, velho. Os caras são muito bons. Que viagem é essa, velho? Mais um, mais um, mais um. Um tiro, um tiro, um tiro no HP. Nice. Ok, tem um close, tem um close comigo. Sai de dólar, sai de dólar o último, sai de dólar o último. Baixo de você, Legs. Baixo de você. Então, main door, main door, main door. Mais um, 3 de alguém. Morto main door, um, mais um main door. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Em cima foi, em cima foi. Tá janela, janela, janela. Os caras não estão me ouvindo. E isso, mano, vocês. Rotate, tchau. Main door, main door. Nice. Matei, matei. Tem um fundo, Gasp, de Giorgio. Tem um magic glitch lá do HP. Matei ele, matei ele. Tem um muro, acho. Um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro. Um tiro contra, um tiro contra. Nice. Nice. Tem um, rapa, rapa, rapa. HP, Fabri. Dois HP. Nice. Ade? Tem um flag, 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 flag. Mano, os caras são muito bons, véi. Dei, 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 dei. Dei, dei sua frente. Ah, tem trofe, tem trofe. Perigo, 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 morto. Te estou, estou, não, preciso trofe, preciso trofe, trofe, trofe. Não tem, não, não tem. Tô, marca doabilis. Marca oabilis aí. Tô, go, Fari, tô, go, Fari. Fari, front. Fari, Fari, front. Achei que eu tinha caído. Mano, os caras são muito bons, velho. Por que adianta Dead Silence? Consegui nem chegar perto dos caras. Isso é louco, velho. Vou tentar fazer mais objetivo aqui, porque matar é bom. Mais um, mais um. Frente HP, frente HP. Tô marcando pedra, galera. Nem é, nem é, pera. Vai pular aqui, ó. Tem um, tem um, tem um. Savitão, monstro. Monstruoso, velho. Ele tá mais bom. Tem dois, tem dois, tem dois. Tem um container em cima, container em cima. Pera, KB. Tudo com 2, tudo com 2. Acura, acura. Tão contem nada, tão contem nada. Eu não posso usar sniper, não, velho. Os bagulho aqui é... Milimetricamente calculado. Mas se desse, eu jogaria 100% melhor, velho. Quando for search, aí eu vou jogar de sniper. Mas, cara, eu acho que dava pra usar sniper aqui. Eu ia jogar muito melhor. Ia ficar de longe pegando os caras, saca? Eu ia jogar muito, muito melhor, velho. Tá bloqueando? Dois perigos, dois perigos aí. Na frente do... Na frente do... Na frente do... Não estão, não. Tá... Watch out, watch out, watch out. Watch out da outra. Nice. Porque aqui em frente... Tá, mid-me. Tá passado. Nossa, esse agora tá difícil. Os caras viraram, ó. Viraram a partida. Tem. Cara, mas se eu pudesse usar um sniper aqui, mano. Ia ser foda, velho. Peguei banheiro. Tá muito lagado. Tá horrível. Vai, velho. Pra gente, tá. Costa, gangar. É... Container, container. Tem mais um. Tem mais um puxando o container de direita. Dois, dois, dois. É o HP. Dois, continue. Tem, 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 tem. O HP, não tem. Top, top, top. Top, top, top. 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 Nice, nice, nice. Nice, nice, nice. Nice. Ainda não. Nasci, Carvalho. Tem um meio, meio, meio. Tem outro. Desastre aqui. Aqui, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. Nossa, lagado. É, é muito pior que isso. Lagadas. Solda de Convento segura. O importante é fazer ponto aqui, gente. Três de crapo, três de crapo, três de crapo. Siguiente, 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 siguiente. Olha a direita, olha a direita, hein. Estunaram. Ah, tem banheiro, tem banheiro avançado. O quê? Estunou, acabou, mano. Você é louco. Esquerda, esquerda, 7. Conteira, conteira. Não sei, não sei. Será que é o HP? Não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Tem um HP, não sei, não sei, não sei. Esquerda, esquerda, passou mais. Minha, 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 minha. Entrou, entrou, entrou. Nice. Mano, os caras jogam demais, velho. Você tá maluco, cara. A gente precisa desse último agora, velho. Senão ferrou. Cuidado, cuidado. Peguei um, peguei um. Ó, os caras já estão indo próximo aqui. Já estão indo com o Sancho. Tem mais um avançado. Avançado, pervão. Um tiro. Um tiro, um tiro. Tiro puxado, um tiro puxado. Um tiro puxado, um tiro puxado. Nice. Eu tô em último do time, velho. Meu Deus. Só mais um HP. Só um HP. Já era, perdemos. Tá, tomei a NG, tomei a NG. Tem dois, senão eu desculpei. É, não é que... Não, mas os caras jogam muito. Só que eu sou sniper, velho. Eu sou sniper e os caras mandaram jogar de MP5, mano. Tá ligado? Ou não tá ligado? Aí não dá, né? Aí não tem como, né, mano? Aí não tem como, né, mano? Tá mais esquerdo aqui. Ele é de sniper lá na frente. Sim. Dá pra combinar nade na montanha lá. Tem ando, sai. Ok. Não me liguei. Tem um top montanha. Top montanha. É, broca, 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 broca. Tá, tá um tiro, tá um tiro, tá um tiro. Estunei. É? Tô plantando a bomba. Tem um no outro bomba e tem um no meio. Tem dois caras no meio. Ó, tem um na minha frente aqui, velho. Mano, esse cara joga muito, velho. Meu Deus. Os caras jogam muito, mano. Fui rasgado. Deu tempo nem de puxar a mira direito. Muito fácil, mano. Deletado, velho. Tá vendo aquela casa ali do fundo, Corvo? Dá pra cê subir nela e ficar de sniper lá. É só olhar na frente da bomba, tá ligado? Tô ligado. Sobe nela lá e fica lá em cima. Pega na direita agora? Ah, não. Tá certo. Na direita, é. Na direita. Eu vou à esquerda aqui. Eu vou à montanha. Localizações de recurso confirmadas. Defender elas é prioridade. Tinha alguém de sniper no time deles? Eu não vi, não. Acho que não. Olha lá. Tenta off, tem troca. Não, ele tá blue. Pode. 2, 2 comigo. Deixa eu ajudar, guys. Alguém que tá mirando minha esquerda? Ah, puxei esquerda, mano. Puxou, puxou. 3? Eu tô flanqueando eles. Estou flanqueando eles. Tá plantando, tá plantando. Levei. Eu vou matar o bunch. Vou matar o bunch. Subiram aqui, velho. Em cima, na casinha. Na casinha tem. Ah, passou. Eu na casa, eu ando a sniper. Ah, ok. Tá um mortadão, né? Não escutei o cara, vocês acreditam? Não ouvi. Não ouvi. Eu não ouvi, velho. Eu não ouvi, velho. Sério, eu não ouvi. Olha o salvitão, God. Trocando de lado. Localizar e destruir. Não é uma não. Ah? Pode é uma, pode é uma zerade não. Devei um sniper. Tem um em cima de mim. Não estuna, não. Cara, CDL é muito louco, velho. Mas eu não manjo. Não manjo de CDL, velho. Vou tentar subir na casa de novo. Vou subir aqui de novo. Vai, 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 vai. Eu vi ninguém aqui. Topé, blow, mortal. Cara, eu acho que não é... Não é isso. Pode ter um full esquerda, hein? Eu vou olhar agora. Vou olhar agora full esquerda. Eu não vejo ninguém A, mano. Peguei um B. Tô chegando, né, Legas? Tô chegando, Legas. Beleza. Tô olhando no meio. Pode ter aí, Legas. Pode ter aí, Legas. Pode ter aí. Me, me, me. Me, me, me. Me, me, me. Ah, não. Na escada, na escada, no meio. Na escada? Sim, aí. Na sua direita. Aí, lá do direito. Nice, mano. Boa. Raca-R, raca-R, raca-R. Pode ter um puxado bombe já, velho. Sim, sim, sim. Sniper. Sniper, tá perto de mim, tá perto de mim. Tá na casa. Embaixo, embaixo. Dessa vez, eu ouvi a porta. Eu ouvi a porta. Só que não tinha o que fazer, velho. O tempo acabou. Ô, os caras jogam demais, mano. Tô sendo destruído. Pode. Tá no meio, tá dando repetida, no T-T-A. Tira, quebrado. Ah, tá nesse... Tem atraso. Não, não, tem área. Tá indo, é baixo B. É baixo B. Eu tava na escada o tempo todo. Ah, olha isso, velho. Só a direita. Aí, do outro lado, hein. Nossa. Descansem um pouco. Vamos voltar com... Ô, cê tá... Maluco, os caras é bom demais, velho. Todo por trás do... Do mapa, fica na escada. Os caras tão flanqueando bastante, né, velho. Vou ter que ficar esperto. Mano, é engraçado como que eu jogo o arzônio. É muito mais fácil jogar o CD ali, velho. Caralho, mano. Vamos B, vamos B. Vamos. Bora. Vamos até a bomba. Eu vou direito aqui. Pega a bomba aqui. Pega a bomba, pega a bomba aqui. O último, o último volta. Pega a bomba. Tá bloco. Pinha, 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 pinha. Pinha. Mateu no meio. Mais. Eita, top direito. Top B aí tem. Vai ter um... Agora, KPR. Mano, olha isso. Olha a mira desse cara, velho. Era o Savitz. Mano. Mano, não dava tempo nem de puxar a mira direito, velho. Você tá maluco, cara. Boa. Valeu, valeu. Nossa senhora, velho. Ô, eu queria falar nada não, mas o time dos caras tá mais forte que o nosso, hein, mano. Eu não queria falar nada não, mas o time deles tá mais forte que o nosso, hein, mano. É porque eu tô basicamente nulo aqui, saca? Eu não tô fazendo nada. Então, tá jogando 5 contra 4. Ai, caralho, mano. 5 contra 4, velho. Snarves tá dormindo. 4 contra 4. Eu tô aqui só de... Só de zoa, saca? Só de boa, assim. Se algum deles puxando... Quebrado. Pelo meio. Vou ficar marcando B dentro do bombe, velho. Cuidado que você vai meio. Cuidado que vai um cara top azul lá, mano. De AR. Nossa, os caras correm muito mais que eu, mano. Minha dígol tá pesadona, hein. Eu tô estando lá, mano. Sai, 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 sai. Sai, sai. Alguém é? Vai ajudar o 7. 2, 2, 2. É bem? É. Mano, eu tô no meio do mapa de Surge. Os caras passaram trincheira ali, velho. Mano, o Savitz é muito bom, velho. Vai tomar no cu, cara. Pô, o Savitz é muito bom. É... Ô, não dá, velho. Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu não jogo Surge, saca? Tem uns 5 anos que eu não jogo Surge. Tô penando. É, como o Corvo gosta de jogar de Sniper, acho que é bom ele ficar A e ficar marcando lá se eles puxam só. É, vou ficar, vou ficar. Se você for pela trincheira ali, ô Corvo, um cara dele sempre vai dar cara ali. É, é uma kill fácil. E daí o outro cara não precisa dar cara, só pegar retake com... Ô, não tô jogando Sniper, velho. Não dá, os caras são bons demais. Como a gente tem a pressão da Sniper aqui, se a gente desmulcar... Vou marcar Flank, velho. É, é boa, velho. Tá irritado na... Oh, membro, membro. What the fuck? Sniper, Sniper, Sniper. Sniper, casa. Tem nada quebrado. Tem quebrado, tem quebrado. Tão pegando Flank aí. Cara, eu vou subir nessa casa aqui, velho. Não, eu vou subir não, eu vou ficar aqui mesmo. Pelo menos uma bala! Pelo menos uma bala. Só uma, tava bom. Nossa, nice demais. Nossa senhora, cê tá maluco. Os caras jogam muito, velho. Tá vendo? Cê viu onde ele tava ali, ô, Corpo? Sobe ali. É, eu tô ali toda vez. Ô, Nana, vai na bomba e só mira pra baixo, tá ligado? Na trincheira. Vamos, vamos, treiça, treiça, treiça. Treiça? Treiça, sim. Beleza, beleza. Tô... Cuidado no meio. Desfocaram? Não quero o meio. Sim. Desfocaram o meio. Tem o meio. Tem sniper aqui, tem sniper aqui. Ó, tem a, tem a, tem a, tem a. Não é de glitch possível. Não, no sul esquerdo aí tem. Não, no sul esquerdo. Ah, tá. Menos de um minuto. Não veio nada no meio, gás. Cuidado lá, cuidado lá. Tô vendo trincheira. Na, na, Nano, na, na. Tá. Nossa, dá pra eu ter levado esse cara, velho. Olha isso. No, eu fui no pixel. Eu fui no pixel dele. Aqueceu? Não aqueci nada, filho. Tô jogando mal. Quebrado, quebrado. Não tinha um shot. Foi meio. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Foi pro meio. Cuidado meio, Legacy. Cuidado meio, né? Meio? É. Bomba, bomba. Tá bomba agrando. Nossa, esse cara joga muito Legacy, mano. Cê é louco. NOOOOO. O God, o rei. Tem mentalidade, velho. Mano, olha isso. O God, mano. O que é essa, velho? Mano, é que no console não consegue ver esse cara. Mano, eu não vi esse cara. Nem fuder, né? É. 120 de FOV. Come back, come back. Bora. Cara, eu vou ficar muito recuado. Vai lá na esquerda lá. Eu vou jogar pelo meio aqui. Eu vou ficar muito recuado, velho. Ou alguém, sei lá. Nice. Tem um meio, dois meios, dois meios. Dois meios aqui. Dois meios, Alex. Dois meios. Não, tem. Corre com A, velho. É, sim, sim. Eu vi um A, eu vi um A. Eu olho o Flank, eu olho o Flank. Eu olho o Flank. Beleza, beleza. Tem um A, tem um A. Você é o Brogan Flank, fica esperto. Sim, sim. Brogan, deixa eu sempre me encher. Brogan. Eu peguei um, Flank. Eu pego, Brogan, 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 Brogan. Eu pego de um minuto. Agap, tem bomba. Agap, hit. Direito. Bomba, bomba. Peguei o Hustle. Bomba, 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 bomba. Brogan, 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 Brogan. Levei, levei, levei. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Eu tô Flankando, cuidado, cuidado do Flank. Ah, meio, meio. Savitz meio, Savitz meio. Nice. É o último meio, último meio. Eu plantar, não plantar o principal deles. Pra dar o principal deles, guys. Tá. Ele pode vir ou Flank ou quebrado, tá? Peguei a pôr, seis, seis, cinco, eu pegoi a pôr o Flank. Ou Flank, ou Flank. Eu marco a principal deles. Tá vindo aqui atrás, ó. Tá no Flank. Tem, 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 tem. Boa. Boa. Ah, é, a bomba defusa com sete. Dá pra ter levado o Savitz, velho. Dá pra ter levado ele, mano. Eu tô começando a... Ó, ó, tô começando a... Ó. Acho que eu vou começar a jogar mais Surge, velho. Foda do Surge. É, moleque. É que tem uns caras muito doidos, né, velho? Cara, eu não sei, não tenho noção de onde que os caras vão vir, tá ligado? Esse aqui é o foda. Esse cara é muito tóxico. Tô meio burro, mano. Os caras que jogam só Surge, sabe? Por isso que eu não jogo. E o Sniper fica ali, né? Vou pegar a esquerda ou na aberta aqui, beleza? Se eu tentar pegar alguém. Se você quiser puxar, ô, Legacy, eu te... Eu miro por cima de você aqui. Beleza, estou em silêncio. Mira. Pode ir, pode ir, pode ir. Smog, meia. Peguei um. Peguei um também. Nice. Peguei dois. Boa, nice, nice. Tá ligado? Onde é? Top azul. Na casa da sua esquerda, na casa da sua esquerda, Legacy. Em cima, na janela. É. Beleza. Fundo, 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 fundo aqui. Aqui comigo, a gente tá de Sniper, tá de Sniper. A boca olhou, a boca olhou. Abaixou, a boca olhou. Tá aqui, tá aqui comigo na esquerda, Legacy, de Sniper. Tá aqui comigo na esquerda, Legacy, de Sniper. Tá aqui comigo na esquerda. Tá aqui comigo na esquerda. Sua esquerda é minha, sua esquerda é minha, tá safe. Beleza. Esse pode dar a Rotate A, alguém tá olhando lá? Tá na esquerda, de Sniper, de Sniper. Não, não, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Puxando aqui. Nice, Legacy. Peguei. Trinta segundos. Abaixa, abriu, 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 abriu. Abaixa, abriu, abriu, abriu. Abaixa, abriu, abriu. Abaixa, azul, Legacy, nessa casa. Então, eu tô criando, eu tô criando, eu tô criando, eu tô criando, eu tô criando. Nice. Nossa, caramba, olha o Legacy aí, mano. Não fiz nada. O que é que, mano, os caras estavam 5x1, mano. Pegamos 5x5 agora. Não tem como se mexer assim no console, velho. Não, mesmo, velho. Coisa de doido. É o que eu falo, velho. Ainda bem que não tem CDL de misturar com PC, né, mano? Com mouse teclado. Uh! Nossa, porra, agora você tá maluco. Mesma coisa, mesma coisa. Tinha trophy, trophy, ele é a, ele é a, tinha trophy. Vou marcar A de novo. Tinha, alguém? Não, não, não. Não, não, não. Nesse? Quer virar pra mim? Pode ser, pode ser, já. Vou passar, tudo bem. Pode ir, pode ir. Ó, tem A, tem A, tem A. Tinha, tinha, tinha no site, tinha no site. Vou voltar, vou voltar. Largue, larguei esquerda, tá? Um, 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 um. Tem bombe, tem bombe, bombe, bombe. Tá plantando, plantando, plantando. Plantando. Ah, eu tenho anel, não? Tô sem visão, tô sem visão. Não, 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 estou, 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 estou. Plantando A, planto A. Nossa, Matiu, sente venha. Pudendo. É, quebrado, 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 quebrado. Quebrado, quebrado, lo tenês aí. Liga sim, ai 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 Nice Trencheira, 3v3 3v2 Mais um trencheira, um tiro, um achato, um achato, trincheira Tiro, tira, 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 tira Tira, 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 tira Aê, na sua frente, sua frente Nice 2v1 Aqui é a minha frente, minha frente, minha frente Trincheira, na direita Cidinho, cidinho, cidinho Valeu, valeu Nice, nice, nice Valeu, valeu Cara, eu sou muito burro, mano Por que que eu fui trocar de arma no meio do bagulho, velho? Oh, de sniper ali, mas eu não tinha que ter trocado de arma Vacilei É, que você não fazia ideia que o cara ia vir aí Vai estar safe Acertado no sense mortal também, né, velho Sense mortal muito roubada, mano Muito burro, mano Muito burro, velho Quase que a gente virou, velho Que o cara de sniper não consegue fazer nada Fica ali, que eu matava ele pilhando, mano Beleza Tira o B, mano Pegar a bandeira aqui, né Porque eu não sirvo pra nada Tem 1 Tá PL, tá PL Tem 1, tem 1, tem 1 2, 2, 2 aí Tô e mordo, mano Puxou da B, galera Vai pra B Perdão Ui Geral na B, mano Toma C, toma C, toma C Geral, geral, B Ué, não falaram que não era pra pegar a C? Eles nasceram lá, eles nasceram lá Uh Nossa, Snarfon é God, hein Deixa eu ver Nossa, muito bom 2B, peguei 1 Peguei 2B Ai, tomei A treta mesmo acontece na B, né Tô burin, tô burin, tô burin Ai Matei o Fabri Acho que vai ter top B Top E, sim, top E, sim Tô pegando, tô pegando A Ah, tá com outra C, sim, sim Pegar a C Vamos pra lá Pegar, pegar Nossa, os cara forou tudo C, velho Que tamar bem, que tamar bem, que tamar bem Tô burin, tô burin Tô burin, tô burin Tô burin, tô burin Tô burin, tô burin iren, tô burin Ó os cara me varando, mano Tô burin, tô burin Vocês viram isso? Tô burin, tô burin Nossa, os cara joga muito, mano Você tá louco Ouro, pergando o bravo Guarda 1, ó .... 20, 20, 20 Caramba, mano Tô tomando varadão na kit Ouvir Peguei o Sabitão Tem um na frente da B aqui Tem um na frente da B aqui Morto Então tiro Mas vamos frente B Caber, caber frente B B Então vai o sabitão. Noooo Mas eu pego o sabitão Entra, 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 entra Pula na padeira, pula na padeira Pula na padeira, pula na padeira Pula na padeira, pula na padeira Pula na padeira padeira, pula na padeira Ótua ele, ótua ele, ótua ele Tem um meia também Tem um meia, tem um meia, esquerdo, porra Tá? Boa, boa, boa Tem um aqui comigo na b Pega seu, vou pegar seu Um tiro na b, um tiro na b São dois, mais um, mais um Mais um na b, mais um na b Pega b, vai, 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 vai Pula pro né. Mano, acho que eu não ia conseguir jogar de sniper contra esses caras aqui não, véi. Serião, véi. Não ia conseguir. Os caras jogam muito, véi. Os caras jogam muito, muito mesmo, mano. Tirou, tirou bem, tirou bem, tirou bem. Faurear, faurear, faurear. Não tô nem passando cal pros caras aqui porque eu não sei passar cal, sabe? No mancho das cal. Você perdeu a liderança, soldado. Tem um baixo L. Tem um baixo L. Tem um de vocês ainda seca aí. Tem uma, tem uma DC, uma DC. Tem um na L aqui. Meio do mapa, KBR. Um tiro, um tiro, um tiro. Esse, esse, KBR. Tem meio, tem dois mil, tem dois mil. Tem um do top L, tem um do top L. Num. Bora dar. Uh! Faz um meio, meio, meio. Sobeu L. Top L, top L. Ah, tá top L, top L. Tem um aí na sua esquerda. Tem dois milhetinhos. Continuem atacando eles. Mano, é outro nível esse aqui, véi. Top L, acho. Não vi nada. Não vi nada. Um no C, um no C, um no C. Ai, que susto. Agora cai C, gente. Top B, top L, top L, top L. One shot, one shot, top L. Na escada do L, pro meio. Tô brindo, tô brindo, tô brindo. Meio, 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 meio. Foi top L, top L. É CWL aqui. CWL. Tinha mais, tinha mais um fomego no meio. Olha, velho. Pinte, pinte, pinte. CWL, top L, top L, top L. Matei o Legacy. Sem querer. Matei o Legacy sem querer, mano. O C, velho. Savits. Tô top L, guys. Tô top L. Boa, boa, boa. Tá pra pular B. Acho que só tem um na B. L? Sim, sim. O top L é nosso. Boa, boa. Tô na bandeira. Tira, tira, tira. Tira o meio, outro amassar. Tem mais um meio. Tem mais um meio. Mais um meio. Dois meio. Peguei o meio. Ó. Tem mais um meio. Mais um meio. Mais um meio. Mais um meio. Meio do container. Vocês podem lancer a L, guys. É, acho que ele foi. Não, a L tá de boa. Tá na frente aí, tá B. Ó. Que? Acabou a primeira rodada. Como é que a gente perdeu, mano? Agora é. Orra, mano. Orra, mano. Cadê smoke? É porque cada um usa uma granada, né? A minha é flash. Agora, no finalzinho, eu dei uma melhoradinha, vocês viram, né? Eu dei uma brilhadinha. Eu pego a C. Vai pelo verde aqui, ó. Pela esquerdona aqui. Vai lá pra A direto, mano. Beleza. Pra A. Pra A. Rapaz, nós vamos direto na A, mano. Ó o Legacy quase matando os amigos aqui. Não. Não. C, 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 C. C é o Sniper. Bota pressão na A entre a nossa casa, calma. Ah, vem, 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 vem. Tá burinho, tá burinho. Tá burinho. Tá burinho. Boa, boa, boa. Mais um aqui, mais um aqui. Tá perdi, tá perdi. Ah, não. Não, Júlio. Não, Júlio. Dentro da A, dentro da bandeira. Volta pra A, volta pra A, guys. A gente tem que... A melhor bandeira é A, guys. A melhor bandeira é A, guys. Vou pegar a bandeira da base e descer. Vou pegar a bandeira da base e descer. Tô a 4. Vamo. Fogo, fogou um encharco. Embaixo você, embaixo você. Embaixo você. Vem, 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 vem. Vai ser ali. Atrás de você. Atrás de você, Cor. Vai aí. Tomamos, Charlie. Top L, top L. Protegendo A. Tô A, tô A. Tira, cara. Então tira, top L. Pega a A. Peguei A. Nossa, não pergunte. Você só tirou só. Ah, eu tirei. É verdade. É. Pode ficar aí. Tá bom. Tá bom. O que você fez foi bom. Tem um aqui comigo. Db. Mais um, mais um, mais um agora. 2, 2, 2, 2. Peguei um D. Mais um lá. B, B, B. Agora, B, agora. Mais um, mais um. Foi, foi, foi. Tremendo B. 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 Tem-tem-o em cima do B. Vocês vão tomar B. Tremendo B. Meio, meio, meio. Reg budget. Deixado. Meio, meio. Meio, morto. justo agora. Tá, tá, vou te ajudar. Top L, top L. Top L, um tiro. Não é ele. Tamo ele agora. Ó. Top L. Top L foi. 3B, 3B. Morto, morto. Acho que tem mais um aqui, close. Tem mais um meio. Dois meios, dois meios. Boa. Boa, mais um, mais um lá. Tá bem. Top verde morto. Mais um, mais um meio, meio, meio. Júlio, Jhush, Jhush. Tá no meio do mapa. Sério insegurança de ganha. Passou, passou, passou. Passou, passou. Peguei um, peguei um, passou. Top verde foi um. Mais um, mais um morto, morto, morto. Ai. Meio do mapa, meio do mapa. Boa. É só segurar agora. Eles vão nascer direita, tá? Eles vão nascer direita só. Aqui tem, aqui tem. Top L tem. Tô te ajudando, tô te ajudando. Tomei, tomei. Eles tão telhado, tão telhado. Dois telhados. Aqui nasceu, olha direita aí. Tô velho, tô velho, tô velho, tô velho. Tô velho, tô velho. Meio, meio. Meio. Meio morto. Tem mais um, tem mais um. Tem mais um. É só bits. Puxando direita, puxando direita. Eu nasci verde. Nice. Top L, top L, top L. Top L, top L. Top L, top L. Top L, top L. Nice. Puxa, nice. Puxa, Mỹ, p Dent. O top L tem, o top L tem. Agora a gente tem que passar passar. Desunar o top L. Preciso de reforço de Alpha. Pula B, pula B. Puxa C já, puxa C também. Tô B, tô B, tô B. Ah, é meio, meio, meio. Mais uma sharing. Tem que pular a bandeira. Tem que pular a bandeira. Puxa, pega C, pega C, pega C. Sim, sim. Ah, eu não, 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 não. Tem C, tem C, tem C. Corram! Protegendo o Charlie. Trecendo o Bravo. Nice try, nice try. Dois na pedaça. B foi. Na cara. GG. GG, rapaziada. Mano, tava muito desbalanceado esse time, velho. Cês não tem noção, mano. Puxa. Eu joguei bem nessa partida, pô. Joguei bem, ó. É muito complexo o Domination, tá ligado? É. E esse jogo aqui é muito troll. Joguei bem nessa partida. Isso é verdade. Mas, mano... A gente perdeu as três, mano. É, nois. A gente perdeu as três, mano. Cê tem noção disso? Perdemos todas, mano. Just a pena, mano. Nós perdemos todas, mano.